Música Alô rapaziada, e aí tá tudo bem? Estamos começando aqui o nosso SBT Esporte ao vivo junto com você, 1h15 da tarde. Olha, a musiquinha deu certo, a gente pôs a música pra fazer uma chamada aqui, né? Pode ser. Que venham os gols, que venham os gols, Caio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, né? Ainda bem que veio, né? Ainda bem que veio, verdade. E principalmente pro lado aí dos grandes, né? Que conseguiram vitórias interessantes, principalmente o Palmeiras e o São Paulo que jogaram. Santos e Corinthians jogam hoje, mas gostei. Gostei dos dois jogos que começaram finalmente na temporada envolvendo os grandes clubes aí do futebol paulista. É, eu quando vi o Palmeiras no 0x0 no primeiro tempo, falei, não, para, vai começar com 0x0. Nossa vida não fica boa, mas não, depois segundo tempo deslanchou. É, deslanchou, aí foi bom. A coisa andou. A gente vai ver os gols do Palmeiras, tá bom? Pode ficar tranquilo. O novo Horizontino estreou com vitória, tá? E que mais? Hoje tem Santos e Corinthians, a gente quer ver mais gols. Mas vamos começar com o projeto 2.0 do professor. O projeto voltou, hein? Voltou com força total, verdade. O Palmeiras estreou muito bem em Itu contra o Ituano. Mas antes dos gols, sempre dizendo que você pode participar com a gente aqui. Você pode participar com a gente, mandando o seu SBT Zap 18991437891. Tá aí, ó, na sua tela, só pegar e mandar pra gente um WhatsApp. Falando se você gostou do Verdão ontem, do São Paulo. Tá com cara de campeão já, não? Ah, para, para. Primeira rodada. Calma, calma. Primeira rodada. Vai devagar, como diz o Mário Bross, tá? Mas vamos ver o Palmeiras, que matou a pau no segundo tempo. Não tem pra ninguém. Acabou com o Ituano 4 a 0. O Palmeiras foi até Itu para encarar o Ituano. Só construiu o resultado no segundo tempo. Aos seis minutos, Dudu foi lançado. Ele foi pra cima e bateu. A zaga cortou, bate e rebate e a bola ficou com o Marcos Rocha. Ele soltou a bomba. 1 a 0. Aos 12, Lucas Lima ampliou. Dudu tocou pra ele e puxou a marcação. O camisa 20 bateu colocado com a perna canhota. Golaço, 2 a 0. O terceiro também foi um belo gol. Marcos Rocha cruzou e Zé Rafael completou de letra. Aos 33, William Bigode fechou a goleada. Triangulação entre Dudu e Zé Rafael. Bigode recebeu cara a cara com o goleiro e só tirou. Fim de jogo, Palmeiras 4 a 0. Pois é, bela vitória do Verdão. 4 a 0 em cima do Ituano. Aí eu pergunto pra você. O Palmeiras jogou muito ou o Ituano não jogou nada? Não, eu acho que o Palmeiras jogou bem e mereceu a vitória. O Luxemburgo está explorando bastante o elenco que ele tem, né, Hernandes? E até nos dois últimos gols do Palmeiras saíram de jogadores que estavam no banco e aí entraram no jogo pra marcar, que foi o William e o Zé Rafael. Gostei bastante do Palmeiras. No primeiro tempo, acho que envolve também uma questão de estreia, uma questão de ritmo de jogo. Talvez até um pouco de nervosismo e ansiedade pra buscar o resultado. Jogar contra time que você é muito superior também é difícil. Por quê? Você fica ansioso pra fazer o gol logo pra resolver o jogo. Tem aquela pressão de você, pô, e se eu perder esse jogo aqui, eu sempre potei esse jogo aqui contra um time que teoricamente é mais fraco que o meu. E o que você está falando é uma verdade, porque o primeiro tempo foi 0x0. Quer dizer, os dois times, sabe, no nervosismo de estreia. E aí depois que saíram os dois primeiros gols do Palmeiras, que foram bem rápidos, né, aí o Palmeiras parecia um time bem mais leve. Aí teve mais leveza pra construir o resultado, pra criar a goleada dos quatro gols. E até jogando. Você via a diferença no Palmeiras na frente e no placar, jogando de uma maneira um pouco mais, sem tanto nervosismo, né, um pouco mais tranquilo. Então, acho que a vitória foi merecida. Luxemburgo conseguiu usar muito bem as peças dele, principalmente o Willian jogando de falso 9 ali. Eu gostei bastante. Pode ser uma opção pro Luiz Adriano, caso ele não jogue. Então, é um bom resultado pro Palmeiras. Começa bem demais a temporada aí. Pois é. E o Fernando Diniz no São Paulo, que todo mundo fala, ah, mas o São Paulo estava escondendo, o Fernando Diniz escondeu até os treinos, né? Não quis mostrar pra ninguém o que ele faria e tal. Olha, cuidado, Fernando Diniz. Você tá escondendo demais, vai esquecer do futebol do São Paulo, não vai brilhar. Mas não, rapaz. Estreou vencendo bem, né? Estreou bem, estreou bem. Venceu por 2x0 o Água Santa no Murumbi. E o Piel roda pra gente. Vai, Piel. O São Paulo estreou em casa e foi muito bem. Pablo desencantou logo na primeira partida. Ele recebeu na intermediária, aos 6 do primeiro tempo. Limpou e bateu. Belo gol. Ainda na primeira etapa, o Tricolor ampliou. Aos 42, Daniel Alves tabelou com o Vitor Bueno e chutou duas vezes para marcar. Fim de jogo. 2x0 o São Paulo. Bela vitória do São Paulo, né? Estreou muito bem. Jogando bem. O São Paulo via alguns pedaços do jogo aí, não todo, mas jogou direitinho. Jogou direitinho. É, eu vi também. Não vi o jogo inteiro, mas depois vi o compacto do jogo. E eu percebi nos lances, o meio campo do São Paulo, e eu vi também o pessoal reportando falando sobre o jogo, que o meio campo do São Paulo, que até então a gente falava e havia preocupação com relação à marcação, também foi a... Existe a questão positiva disso, que foi o quê? O Hernandes, o Daniel Alves e o Tietê são jogadores muito mais leves, né? Então, deu leveza para o meio campo do São Paulo. Achei o time bem mais rápido que o normal. Já vi características diferentes no São Paulo, bem mais ligadas ao que o Fernando Diniz pensa de futebol. Por exemplo, a posse de bola. O São Paulo foi um time que teve muita posse de bola ontem. Um time que explorou muito o controle do jogo. E o Água Santa, como é um time mais fraco e realmente é um time que não mostra tanto perigo assim, o São Paulo conseguiu ser superior. E ela é bom ver. O Pablo, acho que é uma questão à parte que a gente deve falar, né, Nélis? O Pablo, ele teve muita dificuldade ano passado, lesão. E começar o ano já fazendo gol, para a confiança dele, é importante. O São Paulo espera muito dele esse ano, né? É, Caio, ele é um jogador diferenciado, né? Você vê, esse gol é só para quem sabe jogar. Bater na bola. Isso não é para qualquer um. De repente você faz aquele corte que ele fez também ali, mas não sabe bater. Ele não, foi perfeito. Ele deu o corte e deu uma batida tirando do goleiro. Então, é o cara que sabe fazer gol. Por isso que, realmente, esse menino, tomara que esse ano ele tenha mais sorte do que o ano passado. Ele sem lesão jogando, o que ele sabe jogar, pelo que a gente viu no Atlético Paranaense, a gente pode colocar aí como um dos melhores centroavantes jogando no Brasil tranquilamente. É um baita jogador, é um cara que faz muito gol. Então, esperar que ele não se lesione tanto como no ano passado, para conseguir manter uma regularidade, para conseguir marcar mais gols e fazer uma temporada melhor. Mas o São Paulo, nessa primeira impressão, claro que o teste é um time um pouco inferior, é um time mais fraco, com menos investimento. Mas a primeira impressão que dá do São Paulo, principalmente porque estava com o treino fechado, a gente não tinha nenhum acesso quase, né? A impressão é muito boa. É isso aí, vai lá, tricolor. Vamos torcer para o São Paulo. O São Paulo, realmente, é um time que eu gosto, porque é um time que sabe jogar, né? Mas não precisa ter um pouquinho mais de ritmo. Vamos lá, ontem foi bem, 2x0. Agora, a gente fala dos estreantes de hoje. Pois é, primeiro o Corinthians, que joga às 7h15 da noite na Arena, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tiago Nunes vai fazer sua estreia oficial e vai ser o nono técnico a dirigir o Corinthians na Arena. O jogo também vai ser especial para Luan, torcedor declarado do clube. Ele vai estrear, é a estreia dele diante da torcida. E o técnico vai encarar alguns problemas. Não vai poder contar com o Cantilho, que ainda não foi inscrito, Danilo, Danilo Avelar, o Michel, Macedo e Everaldo. E Léo Santos, esses jogadores que eu tomaram, todos estão lesionados. O Arauz e o Pedrinho estão no torneio pré-olímpico. Vão fazer falta, né? Mas a escalação é essa, ó. Cássio Fagner, tá aqui, ó, no telão. Vamos colocar aqui para a gente ver. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Richard, Camacho e Luan. E aí o Janderson, Bozelli e Ramiro. Então ele não está entrando com o Fagner. O Cantilho não joga e o Love também não, né? O Cantilho eu acho que faz um pouco de falta. A dupla de volantes do Corinthians para esse jogo é uma dupla que já jogou junto na Florida Cup alguns minutos. E eu até gostei do que eu vi, mas eu acho que ainda tem peças para entrar nesse time. Acho que para mim aí não está o time completo ainda do que o Corinthians tem para elenco. Vale destaque para o Ramiro ali também, né, que a gente já tinha comentado. O Ramiro é um cara que está jogando ali na vaga do Pedrinho, nesse momento que o Pedrinho está com a seleção pré-olímpica. Mas é um cara que foi bem nas primeiras impressões. É um cara que marcou bem, criou chances, fez gol lá nos Estados Unidos. Então está sendo aproveitado pelo Thiago de uma maneira que não era aproveitada no ano passado. Então pode ser que agregue bastante. Mas eu vejo o Corinthians com um time interessante. Eu quero ver também o Luan como ele vai sair na arena com a torcida. O Corinthians com os 11 titulares ali é um time bem montadinho. Ainda falta um peça, mas dá para dizer que é um time bom. Pois é, então vamos torcer. Na verdade, o time do Corinthians com o Luan, eu acho que é um time que ficou bem mais ofensivo. Isso é importante, que é o cara que tem esse arranque. Ele é como o Palmeiras. Por que o Palmeiras é ofensivo? Porque tem um Dudu, que quando pega na bola não joga para trás. Verdade. E o Luan é da mesma forma. Ele joga visando, com objetivo, visando o gol. E o Corinthians sofreu muito com isso ano passado, né? Porque o Sornoso não vingou. Tanto que saiu, não joga mais no Corinthians. E o Jadson, que pela questão física é um jogador muito talentoso, mas a questão física atrapalhou muito ele no ano passado. Então o Corinthians não tinha esse camisa 10 que a gente fala. O Luan é camisa 7, mas joga ali na posição que a gente fala do camisa 10, que é o cara que arma o jogo, que distribui as jogadas ofensivas. Então acho que vai ser um outro time esse ano do Corinthians. É, e que pena que o Pedrinho não está jogando. Porque se o Pedrinho estivesse jogando, digo no Corinthians, é o que estava na seleção. Mas esse é um jogador que também tem muito estilo parecido com o Luan, de frente. De habilidade. De habilidade. É ofensivo, né? É ofensivo, é importante. Bom, o pessoal de casa está mandando mensagem para a gente aqui no SBT Zap. E vamos lá para a gente falar com o José Braga, que é de Pindamonhangaba. Alô, José! É, pergunta para o Caio, você acha que o Palmeiras faz metade dos gols que fez na era Luxemburgo daquele paulistão? Ah, eu acho que é possível. O Palmeiras tem elenco para fazer uma campanha muito boa no paulista. E o Luxemburgo é um cara que joga, ele pede gol. Ele estava até falando na coletiva ontem, né? Que ele está buscando a competitividade do elenco. O que é isso? Ele não deixa o jogador se acomodar na posição. Ele falou, ele foi bem claro, ele falou, quem tiver melhor, quem for o melhor vai jogar. Eu quero que os melhores estejam em campo. Eu não vou ficar fazendo rodízio de time, fazendo revezamento igual acontecia. O Filipão era um cara que fazia muito isso, né? Tinha dois times, ficava trocando os times para jogar. Mas acho que é muito possível que o time do Luxemburgo, o Luxemburgo, consiga fazer isso no Palmeiras. Eu acho até que quem tirou o Luxemburgo, aliás, o Filipão do Palmeiras foi ele mesmo. Com essas mudanças, não dava certo, né? Ora era um time, ora outra. Deu certo em alguns momentos. É, alguns momentos, mas depois não deu mais. Ele não conseguiu segurar mais o elenco, né? Zé, valeu a sua participação. Fernando Zavalom é de Parapuã, né, Fernando? Eu queria que o São Paulo contratasse o Cristiano Ronaldo. Manda um alô para a gente, rapaz. Só um minutinho, Fernando. Deixa eu fazer uma ligação aqui para o... Como é que chama lá o presidente? Alô, Zé Carlos Pérez. Contrata o Cristiano Ronaldo aí para o Santos. Rapaz, contrata que esse cara é bom, o São Paulo está querendo levar ele. Quem não quer? Quem que não quer o Cristiano Ronaldo, Fernando? O Cristiano Ronaldo fez 14 gols em 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, fez 14 gols, né? É, surreal, né? É. E fez um gol de ontem, acho, na Copa Itália contra a Roma. É, só nessa temporada, em 30 jogos, 31 gols. Um gol por jogo. Um gol por jogo. Mais do que um gol por jogo. Quem não quer um jogador desse? Fernando, quem que não quer um Cristiano Ronaldo, né? Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Valeu, tem uma foto do Fernando aí. Cadê o Fernando? Ah, mandou uma foto nossa aí. Foto da TV lá. Tá assistindo o programa, que coisa boa. Muito obrigado. Fica com a gente aí. Fica com a gente, sempre ligadinho. O Daniel é de Aracatuba, não vejo a hora de ver meu Santos jogar. Se Deus quiser, vamos ser campeões da Libertadores. Ah, Daniel, Deus te ouça. Hoje você vai ver o time jogar. Tomara que jogue bem, né? Tomara que a gente vá falar no segundo bloco aqui do Santos. Jogasse, hein? Jogasse hoje. Vamos pro intervalinho? Vamos. A gente vai pro intervalo, nós voltamos já já falando do Santos. Tem muita coisa pela frente aí, já já. E vamos nós com o nosso SBT Esporte aqui. Agora vamos pra lá do outro alvinegro, que também estreia hoje. O Santos, que joga em casa na Vila, às 7h15 da noite. Vai pegar, eu acho que o melhor time do campeonato aí, viu? Do Red Bull Bragantino. Esse time tá bem afinado, viu? É um dos melhores times. Rapaz, um dos melhores times. Vai ser uma prova de fogo pro Santos. Vamos ver se o técnico, o Jesualdo Ferreira, está realmente com a bola toda aí com esse jogo, que já vai começar com uma estreia esquisita, né? Vamos ver o que ele falou. Vamos lá. Não sei. Eu deveria ter muito próximo dos 1.300 ou 1.400 jogos em vários locais, em várias equipas e em várias provas. Mas em nenhum momento qualquer jogo mexe sempre connosco. Connosco, com os jogadores, com toda a gente. Mas a forma que este jogo tem de mexer comigo é diferente de outras. E porquê? Porque se trata de um país diferente, onde eu nunca trabalhei. Se trata de apostas e de propostas que são diferentes de outras situações que eu vivi. E acima de tudo porque se trata de um clube, de uma prova onde se aposta forte. Curiosamente, ainda quase sem período preparatório para qualquer das equipas, vai-se entrar numa prova onde toda a gente aposta forte. Há sempre, sempre aqui alguma questão que se tem que levantar. Portanto, nós também percebemos isso, mas também sabemos que esta prova é apenas o início de uma longa caminhada até o fim do Arsileirão. E em 12 meses, ou quase 11 meses, as coisas não se resolvem agora. Tem sempre muito caminho para andar, tem sempre muitos momentos difíceis e outros que nós podemos conquistar com mais facilidade. E nesta altura, este jogo vai provocar em mim e nos jogadores, ao contrário da formiguinha na barriga, uma grande alegria. É o que nós sentimos para amanhã. Poder voltar, poder vir jogar, especialmente para os jogadores poderem de novo encontrar-se com a torcida aqui no nosso estádio. É, ele tem, como é que é? A gente, quando você faz uma estreia, tem que ter um friozinho na barriga. Ele falou que é uma formiguinha na barriga, né? Exatamente. É um termo que os portugueses usam aí. Muito simpático o Jesus Walden. E ele já, o time que ele vai colocar em campo, o Caio, vamos dar uma olhadinha aqui no telão? Vai lá, pode colocar o Santos aí. Olha o Santos em campo hoje. Começa com o Everson, aí o Luiz Felipe Luan Pérez, o Felipe Jonathan e o Pará. Aí no meio de campo, o Alisson, Diego Pituque e Carlos Sanches. E na frente, ele vai manter o Eduardo Sacha, o Marinho e o Taílson. Evidente que seria o Soteudo. É que o Soteudo está servindo a seleção dele, então não está jogando. Mas ele vai colocar o Taílson, esse garoto que começou até bem o ano passado, e põe Eduardo Sacha e Marinho. Antes do seu comentário, eu só quero dizer o seguinte. O Santos vai fazer a estreia contra o Red Bull Bragantino. E enquanto o técnico de São Paulo escondeu o jogo, escondeu o treino, o treino estava fechado, foi a imprensa, fechou tudo. O Santos, na quarta-feira, fez o seu último treino aberto na Vila Belmiro, para a torcida ir. Todo mundo foi lá para ver o jogo, para ver um rachão, vamos dizer assim, um rachão num campo bem reduzido. E aí ele definiu o time, quer dizer, ele mostrou e fez questão até que a TV do Santos mostrasse esse rachão. Então é isso. Ele falou, não, comigo é aberto, eu quero ver, acabou. O que pode ser feito, e muitos treinadores fazem, é você fechar a parte tática do treino e você abrir a parte ali que os times jogam mais soltos, que aí já tem a parte do rachão que a gente fala, a parte do campo reduzido, aí é finalização, aí tudo bem mostrar. Mas a parte tática, eu até entendo o Fernando Diniz, que ele não queria mostrar, e queria mostrar, surpreender de alguma forma. Até porque é o treinador que, o único treinador entre os quatro grandes que se manteve no cargo para 2020. Mas falando do Santos um pouco, acho que a grande questão do Santos é a defesa. Luan Pérez e Luiz Felipe são os zagueiros hoje, se a gente for olhar, a gente imagina que sejam os reservas, porque o Aguilar, que pode entrar na posição do Gustavo Henrique, até tecnicamente eu vejo como o substituto natural, também não joga, e além do Lucas veríssimo por causa de lesão. Então o Santos vai com a zaga reserva, mas ali mantém o meio campo que terminou o ano, o Sanches, o Pituca e o Alisson, que ganhou a posição no final do ano passado, ali de volante, para segurar o jogo. Eu vejo o Santos com o meio campo bem leve, eu acho que vai propor mais o jogo, acho que pode ser até que controle o jogo. E o ataque, eu acho que o Soteudo faz, aí sim eu acho que o Soteudo faz falta. O Soteudo, eu acho que para o Santos é um diferencial que o Santos tinha no passado e precisa ter sendo também. Agora, como torcedor Santista, eu tenho que dizer para você, todo mundo está, acho que o torcedor Santista está igual eu, a gente fica meio apreensivo porque não é um jogo fácil, o Red Bull é um bom time, então não é um jogo fácil, é uma prova de fogo para o Santos. Investiu 50 milhões na janela, contratou o Arthur, que era do Palmeiras, tem o Ítalo, o atacante, muito bom jogador, o Matheus Jesus, que estava no Corinthians, tem um time interessante. Ainda é um início de investimento, então alguns jogadores que foram campeões da Série B são mantidos. A gente vê ali um cuidado no investimento, mas a tendência é que o Bragantino cresça e cresça ainda mais. É isso aí. Bom, e Grêmio Novo Horizonteiro e Oeste de Barueri se enfrentaram ontem no Jorjão. Esse foi o primeiro embate no Paulista 2020. O jogo foi às 5 da tarde, que prejudicou um pouco, viu gente, o comparecimento da torcida, porque 5 da tarde é complicado, né? Que geralmente é de 7 mil pessoas. Nessa partida, para você ter uma ideia, Caio, teve lá há pouco mais de 1.700 torcedores. A gente vai ver agora com a reportagem da Joyce Cremonese e o Roald Júnior, o nosso cinegrafista. Vai nessa! Animos à flor da pele. Assim foi a primeira partida do Campeonato Paulista 2020 em Novo Horizonte. Nos primeiros minutos, o Grêmio Novo Horizontino teve grandes oportunidades de gol. Tiago Ribeiro, atacante que estreou no time, chutou forte. Minutos depois, falta em cima do camisa 10. Bruno bateu, mas o goleiro Kaique França defendeu. Outra chance foi essa sequência de três escanteios, que quase abriram o placar para o Grêmio. Do lado oposto, o Oeste bem que tentou, mas sem sucesso. O time criou poucas oportunidades de gol e o goleiro Oliveira, do Novo Horizontino, trabalhou pouco no primeiro tempo. Mas as tentativas do time da casa finalmente deram resultado. Aos 44 minutos, durante um cruzamento dentro da área, Igor Leite marcou para o Grêmio. Importante demais no momento, no final do primeiro tempo ali, que a gente estava martelando, martelando, mas só que a gente não estava criando aquela oportunidade tão clara. Aí deu um alívio melhor e a gente pôde jogar mais solto, com mais confiança. No segundo tempo, o Tigre estava um pouco mais solto, mas faltava o principal, a bola entrar. Cléo Silva e Thiago Ribeiro tiveram várias chances de ampliar o placar. Neste lance, Felipe Marques ficou cara a cara com o gol e desperdiçou a oportunidade. Já o Oeste continuou retraído e criou pouco durante a segunda etapa. Mas, já diz o ditado, quem não faz? Aos 35 minutos, foi a vez de Capixaba, que entrou no lugar de Thiago Ribeiro fechar o placar. Grêmio Novo Horizontino 2, Oeste de Barueri 0. Ficamos até um pouco mais com a bola, mas não tivemos profundidade, não tivemos tanta agressividade. Agora, no segundo tempo, acho que a gente conseguiu trocar mais a bola de lado. E aí, consequentemente, tivemos mais chances de gol. Daria para ter aproveitado mais, poderia ter feito 3, 4, mas acho que pelo mais estreia, acho que o time foi muito bem. Nas últimas edições do Paulistão, o time fez uma ótima campanha e conseguiu, inclusive, se classificar para o mata-mata. Mas ainda há um longo caminho pela frente e o próximo embate será contra o Água Santa, em Diadema, no próximo sábado. É apenas o início, tem muita coisa para se rolar, mas é claro que todo mundo quer começar com 3 pontos. 3 pontos, ele já nos dá um alento, uma moral como equipe para cada jogador, aquele que fez o gol, aquele que não tomou o gol. Eu sempre falo que 2x0 é um dos melhores resultados para qualquer time. Por quê? Você pode ganhar de 4x2 em algum lugar e você falhou. 2x0, você sai, teoricamente, com uma postura forte emocionalmente. Tanto goleiro, defesa, meio e ataque. Então, realmente foi um resultado que a gente tem muito que agradecer aos atletas, a Deus, por ter realmente conseguido um resultado importante na nossa estreia. Beleza, é o nosso Roberto Fonseca falando aí e dizer o seguinte, é bom começar com vitória. É bom, o time que quer chegar, como o Novo Horizontino, sempre chega na outra fase. É ambicioso, né? É ambicioso, tem que fazer isso mesmo. Não pode perder em casa, principalmente para aqueles que são confronto praticamente direto. Tem que ganhar. Então, 2x0, parabéns, começou muito bem o Novo Horizontino. É, parabéns, isso aí. Acho que o Novo Horizontino, se tem alguma coisa que dá para tirar do que pode melhorar, eu acho que é a questão de não perder gol na cara, né? Eu vi uns dois gols ali, que o Novo Horizontino perdeu na cara. Eu acho que isso não tira o mérito da vitória de forma alguma, mas você pode aperfeiçoar a finalização, né? A última bola ali. Ela jogou para 4x0. Exatamente, porque a bola chegou, as jogadas aconteceram, o time criou muito bem, mas na hora da última finalização ali, deu a impressão nessa primeira partida, é o primeiro jogo, tem muita coisa para acontecer ainda, mas deu a impressão de que dá para o Novo Horizontino melhorar, mas de qualquer forma, um ótimo resultado. É isso que você falou, Hernandes, não pode perder em casa, a ideia é sempre jogar para vencer em casa e para tentar vencer fora, mas se possível empatar. Se empatando fora e vencendo em casa, você consegue classificação. É isso aí. Bom, vamos falar do Mirassol. O Leão vai estrear fora de casa, vai enfrentar a Ferroviária em Araraquara, lá na Arena da Fonte Luminosa. Esse jogo vai ser às 4h30 da tarde, viu, de hoje, às 4h30 da tarde. O Leão vai em busca de apagar o retrospecto ruim das últimas edições, né? Precisa se inspirar da ótima campanha da Copa Paulista do ano passado, onde chegou nas semes e ficou mais de 10 jogos invicto. As grandes contratações da temporada, Chico e Camilo, ainda não vão poder jogar. A escalação do Ricardo Catalá deve ser essa aqui, ó. Matheus Aurélio, Daniel Borges, Diego Giareta, Thiago Alves e Romário. João Denone, Hernandes, Juninho e Lucas Vital. Marcelo Toscano e Maranhão. Esse é o time que entra em campo hoje, é um time forte. Agora é um bom jogo, hein? A Ferroviária é boa. A Ferroviária também é um ótimo time. A Ferroviária é muito forte em casa, vai ser um jogo difícil para o Mirassol. A Ferroviária é um time que sempre costuma, né? Nos últimos anos, pelo menos, a gente viu a Ferroviária se classificando também para a fase de mata-mata, chegando até em quartas de final. Então, é um desafio para o Mirassol, que no ano passado não foi tão bem como a gente imaginava no Paulistão, né? Tenta, pelo menos esse ano, buscar e além, pelo menos, a classificação para o mata-mata, né? Eu acho que todo time do interior busca e com o Mirassol não é diferente. Tem elenco para isso. Esse ano tem elenco para isso. Pois aí, a Ferroviária está vindo com tudo aí. Tem patrocinador novo. Sim. Está bem. O time está bem embalado. Está bem. Está rico, está rico. Está rico. Está bem embalado. Bom, galera, e agora a gente vai falar de automobilismo. O Cartódromo Internacional de Birigui, que é o Speed Park, está recebendo o troféu Ayrton Senna. A Priscila Andrade foi lá conferir como está o evento e também falar com o organizador que, além de tudo, é um grande atleta. Dá uma olhadinha. Dia perfeito para uma das paixões do brasileiro. Se você pensou futebol, não, não é esse. É velocidade. Aqui não é só a terra do futebol, não. Também é lugar onde a pista chia. E se tem corrida, o povo vem. Faça chuva ou faça sol. E vem de toda parte do mundo. O importante é que somos um celeiro que desponta para o esporte. E um dos mais celebrados e reconhecidos no mundo todo é ele, Ayrton Senna. E para homenageá-lo, a primeira competição de kart acontece em Birigui, no Speed Park Cartódromo Internacional. E veio certinho no ano em que se comemora 60 anos do kart. E os 60 anos que o nosso eterno piloto completaria. O evento organizado pela Two Points, empresa que é dirigida pelo medalhista olímpico Thiago Pereira e Tuca Rocha, ex-piloto da Stock Car, que faleceu em novembro do ano passado, mostrou que o evento será uma vitrine para se ter como exemplo. É uma honra poder organizar isso, que é o grande sonho do Ayrton. Ele sempre acreditou que o kart é realmente a escola para o automobilismo. E mais do que isso, além de ser um sonho do Ayrton, é um grande sonho do Tuquinha, Tuca Rocha, que foi o nosso grande amigo, que deu o start nesse sonho. Então, a gente falou que não podia deixar isso acabar, não vai deixar de jeito nenhum. Ele, que é o rei da água, com quase 800 medalhas, e fez a proeza de derrotar outro tubarão das águas, o Michael Phelps, durante as Olimpíadas de Londres em 2012, também é um entusiasta do esporte de velocidade. Kart, quem diria, também é a paixão dele. Mas agora que está representando o kart, já é outro movimento, né? E eu vou pegar emprestado a frase da sua mãe, não é? Vai, Thiago, vai ser... Vai, esporte, vai, kart, é isso? Vai, esporte, vai, kart, com certeza. Espero que seja um sucesso aí, a galera curta. E, ó, conto com a presença de todos vocês aqui com a gente, hein? O que está acontecendo por aqui é só começo. O primeiro troféu Ayrton Senna de Kart contará com baterias de diversas categorias, caminhadas, shows e até exposição de itens históricos do maior piloto brasileiro. E o visitante vai poder ficar pertinho dos pilotos, como o Ricardinho, Grácia e o Olingale, pilotos experientes e que já estão com saudades do calor da nossa região. Na Europa não faz esse calor. Acredito que os europeus, quando vierem para cá, vão sentir muito o calor daqui. Toda essa dedicação que eles têm vem de inspiração. Adivinha de quem? Como o próprio Senna falava, né, o kart em si é a escola do automobilismo. O melhor escola para o automobilismo é o kart, então o piloto de kart em si já tem que vir empenhado e inspirado no Senna. Eu acho que a maioria, todos inspirados no Senna, mesmo sendo a escola. Serão mais de 200 competidores divididos em 14 categorias, para todas as idades. Até categoria nova, muito bem representada por essas duas promessas. O Augustus e a Juju, dois pilotos que vai por mim, viu? Não se deixe levar pelo tamanho deles, não. Eu tenho até vergonha de dizer a idade dele, mas esse menino aqui já está arrebentando, já vai até para a Europa. Eu não consegui nem na esquina aqui em Aracatuba. Como é que você conseguiu isso? Ah, eu consegui por causa que ano passado e ano retrasado, falando que eu já ia correr, mas agora é confirmado que eu vou correr lá. Na coletiva o senhor falou assim, vou correr rápido. Essa vai ser a tua diferença. Você não quer nem saber quem é que está na minha frente, eu vou correr rápido. É isso? É, vou deixar os dias atrás comendo poeira. Eu estou estreando na categoria graduados aqui no Brasil, e na Europa eu vou estrear na OK, que é como se fosse a graduados aqui um pouco mais forte, com pilotos bem mais fortes, um grid bem mais competitivo, mas com certeza eu vou adquirir muito mais experiência. A chuva que deu uma trégua mostrou como o Speed Park estava. O povo estava no acelero só. Time is money, baby. Não há tempo a perder. Menino! Está todo mundo muito ocupado aqui, né, moço? Tudo, muito ocupado. A gente tem que fazer tudo no correndo de novo. Gente, esse povo aqui, sabe o que você está se sentindo? Sabe quando a gente assiste lá no jornal, que está passando aquelas corridas de kart lá no exterior na Europa? Menina, igualzinho, tudo bem? Hi, I'm Priscila, SBT, you're American, you speak English? Adoro, gente, brasileiro. Mas é um povo rico, não é? Olha aquela ali. Se os europeus chegarem aqui e virem esse calor que está fazendo... Ih, não vou aguentar. Vão pedir para voltar. Essa Priscila é fera, viu? Valeu, Pri! Bela matéria, bela matéria. Eu gostei do Augusto, você viu o que ele falou? Vou deixar eles comendo poeira. Comendo poeira, está certo. Não estou nem aí. Igual eu deixei a galera que correu com a gente lá, que foi o primeiro na corrida lá comendo poeira. Eu deixei igual. Vai ser igual. E com detalhe, né? Esse menino tem oito anos, rapaz. Oito anos. Anda bem demais. Já é fera, que bom. E essa estrutura é sensacional, né, Hernandes? A gente vê o... Você viu o paddock ali, lotado, um monte de gente passeando. E é só o começo, né? Vai ter o Mundial de Carte também esse ano. Essa sensação do automobilismo na região é coisa de outro mundo, assim. Que a gente nunca imaginava, né? Muito legal. Fantástico, muito legal. E só para dizer o seguinte, esse evento vai até o próximo sábado. Amanhã, sexta-feira, começa a partir das oito da manhã. Tá legal? No sábado, começa às sete da manhã. Olha só que legal. Dá para levar a família inteira. Para todo mundo participar mesmo. É isso. Mesmo. Tiago Pereira. Não sei se no Carte ele é bom, mas para nadar... Ah, para nadar ele é fera. Já nos deu muita alegria. Fera, fera. Osano. Olha que nome diferente. Osano. Álvares Machado. Osano. Olha só. Estou muito feliz pela vitória do meu verdão. Cara, 4x0 não dá para não estar, né? Ficar mesmo. É, tem que ficar e ficar contente mesmo, viu, Osano? Quem mais? Que está aí o Renato Elias e Marília. Olha aí a nossa Marília. A terra do meu querido Osmar Santos. Boa tarde. Será que o meu tricolor paulista leva alguma coisa? Está na hora já para alegrar a nação tricolor. Está mesmo ou não? O São Paulo, eu acho que o campeonato paulista, se a gente for analisar o peso do título, é o que mais precisa, né? É o que mais tem que ter a resposta para o torcedor com o título nesse momento. Mas eu acho que se nesse ano for uma parte do processo do Fernando Diniz para conseguir algo melhor em 2021, é normal, faz parte. Isso aí, Renato. O que mais? Quem? Quem? Valmir, Parapuã, Carlos, você acha que nesse ano a média de gols do Corinthians vai ser maior que um gol por partida? Olha, eu acredito, viu, porque eu nunca vi um cara mais retranqueiro do que Escarilli. Pelo amor de Deus. O melhor que do ano passado vai ser agora. Vai ser. Melhor que do ano passado, o Valmir, você pode esperar. Pode esperar. Eu acho que vai ser também. O Thiago Nunes é um cara que joga para frente, joga diferente. E tem o diferencial, que é o que a gente falou mais cedo, que é o Luan, né? O 10 do time, né? O que a gente não tinha no passado. Esse vai fazer toda a diferença aí no time do Corinthians. É isso. Eu quero terminar o programa de hoje. Se você quiser rever o programa, ele está disponível no tela2.com.br, na versão completa, mas só para dizer o seguinte, você está pedindo férias para o Barreto. Olha aqui que ele veio com a camiseta. Mensagem subliminar. Olha a camiseta. Cerveja, futebol, amigos e praia. Está chegando, está chegando. Quer ou não quer férias esse cara? Está chegando. Vem aí, amanhã você manda um WhatsApp para ver se ele quer férias. Até mais, valeu. Eu quero perdão, eu quero perdão, não precisa ser diferente.